Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal. Vem conhecer gente boa, que tem para dar amizade. E o fado desta Lisboa, que te ensina o que é saudade, vem sentir o mesmo que eu sinto, vem provar a maior sensação, vem beber um copo de tico com sardinha no pão. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal. Há sempre alguém que te espera, logo que o dia amanhece. Vem, e seja ou não, primavera, há uma flor que te oferece. Vem daí, vem que o braço dá, dá-me o bom que o teu peito encerra, leva e troca o tom bronzeado, veja-se na igreja desta terra. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal. Vem, e faz do meu o teu destino, enquanto estiveres aqui. Que este lugar pequenino, tem sempre espaço para ti. Acredita-se, meu amigo, de regresso ao teu bom país, Portugal ficará contigo em teu peito feliz. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, Vem comigo, vem comigo a Portugal. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, Vem comigo a Portugal. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal. Viajante, meu amigo, dá-me o braço, fraternal, cego o rumo, como eu sigo, Viajante, meu amigo, dá-me o braço, cinco jilerstal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal, cego o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal. Viajante, meu amigo, dá-me o caso.